Eu vou mostrar para vocês, eu não vou rodar o vídeo, porque o vídeo realmente é uma coisa monstruosa, mas é importante que as pessoas tenham essa noção. Se tiverem amigos ou conhecidos que ainda estejam aí no mundo da escuridão, ontem o monstro, esse monstro aí que desgoverna o Brasil, teve uma atitude monstruosa. Ele fez a sua live, a sua live já é uma coisa de filme B, de terror. O presidente da Caixa Econômica estava lá, rindo ao lado dele, e ele faz uma simulação, ele simula uma asfixia, ele tira sarro das pessoas que estão morrendo. O Brasil caminha para 300 mil mortes e o genocida tira sarro das 300 mil mortes no Brasil. Ele está lá simulando uma asfixia como se isso fosse engraçado. Tem gente morrendo de falta de ar na porta dos hospitais e esse é o despresidente brasileiro. Um monstro, não tem outra palavra, é um monstro, o Brasil é governado por um monstro. Isso ainda vai ser pontado no Brasil por muitos e muitos e muitos anos. Muitos e muitos anos, quer dizer, como é que um país foi capaz de pegar o seu melhor presidente, colocar na prisão por 580 dias, para colocar a pior pessoa que já nasceu neste solo na presidência da República. Isso aí realmente é algo, enfim, muito, muito complicado. É muito triste, interdição já. Vou também mostrar aqui uma matéria que eu publiquei de manhã, de um senador da Rede. O senador é o Fabiano Contarato. Ele faz um desabafo e ele coloca muito bem as palavras. O Brasil terá uma carnificina e ele pede impeachment em legítima defesa dos brasileiros. Ele fala, em cerca de 20 dias, os medicamentos utilizados na intubação poderão terminar. Se Bolsonaro não for afastado com urgência, o Brasil assistirá uma carnificina inimaginável. Estancar sua sabotagem e inoperância é uma questão de sobrevivência, é um ato de legítima defesa. Proponha um impeachment. Vamos colocar pressão lá no Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco fica, não, veja bem, vamos fazer reunião de coordenação no Senado. Ontem morreu um senador. Morreu um senador major Olímpio. A família dele está sofrendo sentimentos aqui de toda a comunidade, a família do major Olímpio. Mas também esteve, é preciso fazer o registro histórico, foi a Bauru. Estava usando uma camisa, reaja São Paulo contra o lockdown. A família dele agora fala em doar os órgãos, mas se tiver morrido de Covid não pode fazer nenhuma doação. Helena Costa, até onde iremos, onde chegaremos? O Brasil é governado por um monstro. 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 O Brasil é governado por um monstro.